Olá, tudo bem com vocês? E aí, vamos aumentar o nosso vocabulário hoje do A2 para o B2, o vocabulário de vocês, né? Então, eu hoje trouxe algumas palavras aqui, eu gostaria de ler elas juntamente também com as frases. Não esqueçam de verificar o meu post, porque lá eu coloco sempre algumas informações adicionais, certo? Então, o que eu iria dizer no A2? Genugend. Qualquer palavra que nós vamos usar para o B2, ausreichend. Então, coloquei aqui um exemplo, o rosto não tem genuígente, né? Genuígente, vamos então trocar pela palavra, ausreichend, no B2, certo? Qual palavra no A2 que vocês usam? Selten. No B2 nós dizemos, so gut wie nie. Que são sinônimos, né? Mas no B2 a gente já usa de outra palavra. Um Beispiel para essa palavra, sie zeichnet sehr gern, aber sie findet selten die Zeit dafür. Então, a palavra selten, eu vou trocar pelas palavras, pelo grupo de palavras, so gut wie nie, certo? Outra palavra, no A2 vocês usam zuletzt e no B2 nós usamos letztendlich. Então, aqui eu também coloquei um Beispiel, wo haben wir uns zuletzt gesehen? Nós trocamos então no B2 pela palavra letztendlich. No A2 nós usamos nur, quem não conhece essa palavra, né? Nur. Mas no B2 nós dizemos ausschließlich, já? Então, aqui eu coloquei também um Beispiel, isso aqui não sou eu, porque eu gosto bastante de café, aqui eu só coloquei um exemplo, já? Ich trinke nur morgens kaffee. Ich trinke nur morgens kaffee. Então, a palavra nur, nós aqui vamos então substituir por ausschließlich, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, anotem esses exemplos, insiram, se você já está estudando ou está no nível B2, insira essas palavras no vocabulário de vocês para que vocês possam melhorar aí o vocabulário, certo? E converse, se você ainda não está estudando vocabulário com a sua professora, converse com ela, porque essa é uma parte, né, também do curso muito importante, adquirir vocabulário, certo? Muito obrigada por assistir, nos vemos amanhã no nosso próximo vídeo. Tschüss und bis morgen!